Música Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este encontro para rezarmos a São Sebastião, servo e mensageiro da Santíssima Trindade. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, seja o Pai. Louvamos a Trindade Santa cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, que estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar e aclamar. Vinde o Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o povo do Vosso amor. Enviar o Vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a parte da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedemos que, pelo mesmo Espírito, aprendamos o que é reto e gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Juntos, vamos celebrar e festejar a vida em Cristo, por Cristo e com Cristo, em honra a São Sebastião, com a novena sobre o tema Jesus, libertação para todos. São Sebastião, estrela radiante de sabedoria e humildade, guiai-nos ao coração de Jesus, para sermos libertados. Segundo dia, São Sebastião, testemunha da caridade, ajude-nos a honrar o nosso batismo, através do auxílio aos cristãos. Sebastião, feito cristão pelo batismo, começou a ser em Roma, entre muitos coirmãos na fé, viva o testemunho de caridade. Dizem os historiadores que, como consequência das perseguições, eram então numerosos os prisioneiros e os que se tornavam pobres, porque o governo sequestrava os seus bens. São Sebastião, faze-nos exemplos de fé. Sebastião deu-se ao intenso exercício da caridade, visitando os encarcerados e comportando-os, encorajando-os e ajudando-os que foram atingidos pela pobreza. Muito antes, pois de dar o testemunho do martírio, Sebastião estava perante todos o testemunho da caridade. São Sebastião, faze-nos exemplos da caridade cristã. Hoje em dia, são muitas as pessoas marginalizadas e desempregadas. É certamente a nova legião dos sofredores mais característica dos nossos dias. Só a caridade dos verdadeiramente cristãos poderá socorrê-los, ampará-los e estimulá-los. Senhor Jesus, amparai a todos que passam por necessidades. São Sebastião se apresenta, assim como modelo e exemplo que devemos imitar. É certamente também como intercessor do céu, por aqueles que sofrem entre nós privações e falta de conforto. Peçamos ao nosso santo resignação para os que sofrem e coragem para sermos todos testemunhas da caridade fraterna. São Sebastião, seja junto de Deus Pai um intercessor de todos nós. Sigamos o exemplo de nosso santo e trabalhemos corajosamente para conservar na fidelidade a fé daqueles que foram confiados aos nossos cuidados. Ó glorioso santo, que nos legais tão belo exemplo de coragem e caridade, nós nos pedimos que nos alcanceis de Deus o amparo para os pobres e marginalizados e para todos os cristãos, particularmente para nós que vos regreciamos nesta novena, a graça do ardor da caridade e da comiseração para consopredores. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos então agora ouvir a palavra de Deus. É nesse segundo dia da novena de São Sebastião. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros. O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus. E eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O evangelho de hoje, desse segundo dia da novena, em honração a São Sebastião, nos convida a refletir sobre essa autoridade de Jesus. Jesus estava em Cafarnaum. E o evangelista frisa que ele ensinava como quem tem autoridade. E isso chamou a minha atenção. Os escribas, os fariseus, eles não eram pessoas de autoridade? Sim, eles eram pessoas que mandavam, que ordenavam. Mas o evangelista quer chamar a atenção aqui, que a autoridade de Jesus é autoridade, não é só aquela autoridade que manda, mas aquela autoridade que inspira. Aquela autoridade que faz e depois fala. E essa autoridade de Jesus inspirou São Sebastião e inspira a todas as pessoas que começam a segui-lo e que se dizem cristãos. E o cristão, quando ele é batizado, ele recebe três funções que Jesus ensinava muito bem. que são a gente ser sacerdote, profeta e rei. O que é ser sacerdote? É para ser todo mundo padre? Não, não é para ser todo mundo padre. O sacerdote é aquele que pega o sacrifício, o cordeiro de Deus e o torna pão para todos. Então, ser sacerdote, na nossa função de batizado, é oferecer sacrifícios em favor do povo. A segunda função do batizado é ser profeta. O profeta é aquele que anuncia o que é bom, anuncia a boa nova e denuncia aquilo que está errado e precisa ser corrigido. E a terceira função do batizado é ser rei. Ser realeza. Reconhecer-se como alguém real. Alguém que independe de como está vestido, de como está na sua vida, alguém é real. Nós temos essa realeza dentro de nós. Nós temos essa função dentro de nós, como batizados. No batismo, nós recebemos essa semente que faz em nós pessoas que precisam ser diferenciadas no mundo. São Sebastião, quando ele sofreu o atentado dele contra a vida e ele foi socorrido por uma senhora, ele poderia ter fugido depois, pensado, ah, não vou mexer com isso não, eu corri risco de vida, né? Eu não vou ficar aqui, vou anunciar. Mas o que ele faz? Ele vai lá, diante do imperador, e denuncia que aquela situação ali estava errada, que aquele povo não podia viver daquele jeito. E é isso que nós somos convidados a fazer. A anunciar e denunciar. A viver a nossa realeza e a mostrar para as pessoas que todas são reais, que todas são pessoas especiais. E a lembrar do nosso sacerdócio, né? O sacrifício, oferecer esse sacrifício. Nesse mundo em que tem tanto preconceito, em que tem tanta discriminação, em que tem tanta injustiça social. Essa é a nossa função. Que São Sebastião nos inspire, assim como ele foi inspirado por Jesus. Que Jesus nos inspire. E para ser inspirado por Jesus, nós precisamos aprofundar o conhecimento dele. Aprofundar, conhecê-lo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então nós precisamos conhecê-lo, para amá-lo. E amando, segui-lo. E seguindo, anunciar e fazer tudo que ele nos ensinou. Essa é a nossa função de batizado. Que nessa novena, a gente possa aprofundar mais nos ensinamentos de Jesus, a exemplo de São Sebastião. Abraço a todos. Querido irmão, querida irmã. Nós estamos no finalzinho, na nossa oração do dia da novena. E agora, você que está vai concretamente acompanhando, meditando a palavra de Deus, é hora de compenetrar-se mais ainda. Vá ao fundo do seu coração e veja aí qual é o seu desejo, qual a sua vontade, qual a sua necessidade. E apresente a Deus. E São Sebastião levará. Com certeza, a Deus nosso Senhor, o seu pedido. E Ele realizará. Porque Deus é verdade e vida. E Ele realiza todas as graças da nossa vida. E quando ela não é realizada, é porque não é para o nosso bem. Porque Ele só quer o nosso bem, a nossa alegria. assim sendo, comemos diante de Deus Pai, na confiança de São Sebastião, através do seu sangue, que Ele derramou pela fé, Ele está assim, levando a Deus nosso Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos a Deus nosso Senhor, a oração que nos coloca diante Dele, como filhos e filhas, e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sabemos a Virgem Maria, ela que é a medianeira, ela que é a mãe, é aquela que passa à frente, é aquela que nos coloca no colo, quando estamos sofridos, desesperados, angustiados, e nos acalenta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O pago seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Senhor, multiplicai, nós vos suplicamos, vossa bênção sobre o nosso povo, os que vós comportais com a frequente percepção do vosso Márcio em São Sebastião, continuem a ser articulados nos vossos benefícios, para que tenham a confiança de receber, por meio dele, tanto o favor dos dons celestes, como o conforto do auxílio favorável. Fazei ainda, Senhor, que no meio das opções que sofremos, por expiação de nossos pecados, seja-nos dado a alcançar, pela intercessão de vosso bem-aventurado Márcio, São Sebastião, aquilo que nós mesmos não nos podemos lhes odiar de merecer, pelos merecimentos de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Amém.